Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Fora Rede Globo! Fora Rede Globo! Fora Rede Globo!